Fala pessoal, beleza? Sabe aquele dia que você acha que tem tudo para dar certo? E daí você começa o seu dia, uma coisa dá errada, aí a segunda coisa dá errada, aí você fala Pô velho, hoje vai ser um dia daqueles, vai ser um dia difícil A gente está aprendendo que isso é uma constância na nossa viagem Porque tem várias dificuldades que a gente enfrenta todo dia Mas a gente está aprendendo a superar isso E a gente está querendo mostrar isso porque não importa a dificuldade que você tenha Você tem que encarar isso com bom humor, encarar isso de um jeito mais solto Porque as coisas acontecem e você resolve elas Se você não pode resolver, não tem por que ficar preocupado A gente acabou de chegar aqui na praia de Nambuca Especialmente nessa área chamada Shelly Beach É uma praia alucinante E o que aconteceu, né? Hoje a gente pegou, falou, ó, hoje a gente vai trabalhar o dia inteiro trabalhando Então vamos para uma biblioteca A gente foi para lá para ficar o dia inteiro trabalhando E fazendo vídeo, trabalhando com os sites que eu tenho que entregar Chegou lá a internet não funcionava Deu meio dia os caras falaram, ó galera, seguinte, a gente tem que almoçar Então vocês vazem E a gente ficou meio sem rumo, assim A gente tinha um plano de ir o dia inteiro na biblioteca Então a gente falou, meu, a gente vai ter que ir para algum lugar A gente pensou em ir para umas cachoeiras Mas como a gente queria ainda trabalhar, a gente falou, meu, vamos tocar para Nambuca Beach E aí a gente veio para cá Chegando em Nambuca ali, a nossa farinha de mandioca explodiu dentro do carro Quer dizer que toda a farinha de mandioca se espalhou pelo carro inteiro A gente ficou, tipo, uma hora limpando o carro e tentando deixar ele bonito, razoável E daí a gente estava meio frustrado A gente, pô, a gente vai perder o dia de novo Não sei o que lá E aí eu olhei para a cara e falei Cara, isso já aconteceu outras vezes E a gente tem que contornar isso Se a gente não pode resolver o problema, vamos levar isso na esportiva E vamos fazer isso acontecer de uma boa maneira Afinal das contas, a gente vai fazer uma janta aqui E vai ter bolo Então hoje, a gente vai usar o nosso forninho pela primeira vez Então hoje vai ter bolo, gente É a primeira vez que a gente está usando esse forninho E ele é um forninho desmontável Que você pode deixar ele bem pequenininho e guardar ele bem compacto Então a gente decidiu comprar um desses para ver se dá para fazer bolo Ou pão Eu ainda vou fazer pão aqui No meio disso eu estou fazendo um risotinho aqui para fazer nossa janta Para a gente ter uma janta nesse visu E o legal é isso, cara É tentar transformar toda a sua dificuldade em alguma coisa positiva Então o que a gente está aprendendo com todos esses pequenos problemas Que a gente às vezes olha e fala Meu Deus, a gente vai ter que parar a viagem Vai ter que parar de fazer as coisas Está tudo dando errado Todo esse tipo de coisa que passa na cabeça E agora a gente está respirando mais A gente está chegando a uma conclusão de que, meu, tudo se resolve Entendeu, tipo, é legal isso A gente está mudando essa visão de o que é um problema realmente e o que não é E aí, vai rolar bolo ou não vai? Vai, ó, eu já montei a forma Agora eu vou ter que lavar o pote que estava com comida Porque é o único pote grande que a gente tem para fazer mistura de bolo O forno está na temperatura, bicho Vem ali, ó, quase 200 graus Nossa janta está pronta Às 4 da tarde Às 4 da tarde E a gente vai jantar às 4 e meia Eu ainda vou dar um tibum nesse marzão Depois tomar um banhão frio naquela ducha E assim é a vida Assim a gente contorna nossos problemas E vive feliz O que você acha da farinha pelo carro todo? Ai, amor, nem falha Você já contou isso? Já contei, mais ou menos Foi um terror Daqui a 10 anos o pessoal vai estar achando farinha aqui ainda Claro que assim Não é aquele bolo totalmente feito por nós, né? A gente usa uma misturinha pronta Que é só para facilitar um pouco a vida, né? 2 ovos e 4 colheres de manteiga Ih, não tem batedeira Amor, antigamente quando não existia batedeira As pessoas faziam na mão mesmo A panelinha sobreviveu? Sobreviveu Então, eu lembrei que na verdade Começou uma mistura de brownie Não precisa da batedeira Foi inclusive por isso que eu comprei Essa mistura Que é para ser mais fácil Então, se você mora numa van Essa é a mistura que você tem que comprar Para ficar mais fácil, entendeu? Se você estiver tendo um dia ruim O que você faz? Opção 1 Vai para a praia Opção 2 Faz um bolo Ou, se você puder Opção 3 Faz um bolo na praia Né? Abrindo o forno Vai meu amor Ai amor Ai amor o que? Não foi culpa minha Tchau bolo Tô num dilema aqui Porque alguns minutos depois de eu ter ligado o forno Eu comecei a sentir cheiro de bolo E fazem só 10 minutos que a gente pôs E eu tô sentindo um pouco de cheiro de queimado também Então eu não sei Eu tô tentando diminuir a temperatura aqui Só que pra diminuir a temperatura tem que abrir a porta do forno E se você conhece um pouquinho sobre o bolo Você sabe que você nunca pode abrir a boca do forno Antes dele estar pelo menos firminho ali em cima Porque senão estraga tudo o bolo Teoricamente o bolo tá pronto Já tomei banho Já deu pra fazer tudo aqui Vamos ver se o bolo tá nos trins Ah ele parece bom Ah não tá cru Ah e tá quente Tá quente Hum eu acho que deu certo E aí meu amor Qual o resultado do dia? Tô me sentindo muito melhor Melhor ainda vai ser quando eu comer aquele bolo Agora está Essa jantinha aqui Pronta A vista Garantida E o resto O resto do problemas já se passaram Se resolveram Vive a vida aí Tá bom? Tá bom Deixa eu ver Nossa Não vai isso aqui vai ser o diabo Isso é um problema É outro problema Que não é um problema Essa é a ideia É Por que fazer isso? Por que foi assim que eu aprendi? Você ia cortar em pizza? Ah dá pra comer Porque aqui é assim mesmo tá? Não tem prato A gente ainda está usando o garfo aqui Porque está no vídeo Senão a gente estaria com a boca ali Viramos selvagens Sucesso Sucesso total no bolo Se você gostou do bolo Deixa um like aqui Se você quer comer esse bolo Comenta Faz um comentário E se você gosta muito de bolo Compartilha com seus amigos Pra mostrar que sim É possível fazer um bolo na van E aí Justo E aí E aí E aí